Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta sexta-feira está no ar. O número de presos foragidos em Manaus é maior do que se pensava e o secretário de administração penitenciária, Pedro Florencio, foi exonerado do cargo hoje. O secretário que estava desde outubro de 2015 no cargo não resistiu. Pedro Florencio já havia colocado o cargo à disposição e foi exonerado na manhã desta sexta-feira, depois de admitir que a gestão dele fracassou. Isso aqui está terrível, então eu não posso, eu não entro mais. Antes eu entrava na quadra, 300, 400 nomes falaram e nem bora. Hoje eu não posso ter que ir embora. Ele será substituído pelo tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho. O novo secretário diz que vai haver mudanças na administração dos presídios. As penitenciárias do interior do estado também vão ganhar reforço e três presídios devem ser construídos. Um deles em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, onde o presídio foi desativado no ano passado. Mas três presos continuam no local e foram eles quem recepcionaram o repórter Juscelio Paiva. Só os presos tomam de conta aqui no caso? É, nós porque, assim, os presos que têm comportamento, né, que ficou a gente aqui, graças a Deus, a gente fomos, fomos abençoados para ficar aqui, né? Não há agente penitenciário e nem polícia no presídio. Os presos podem sair quando quiserem e os moradores da região já se acostumaram com isso. Eles aí não oferecem perigo de nada, não. São tranquilos eles. A crise no sistema penitenciário do Amazonas se agravou este ano depois do massacre dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram mortos. E o número de presos que escaparam do complexo penitenciário Anísio Jobim e do Instituto Penal Antônio Trindade é maior do que se pensava. 225 presos fugiram na rebelião do dia 1º de janeiro, 41 a mais do que havia sido divulgado. 145 ainda estão foragidos. Um deles desafiou a polícia. Depois da fuga, Brian Bremer, condenado a sete anos de prisão por tráfico de drogas, postou fotos nas redes sociais com amigos no meio da mata. E dizendo que mudou de vida e agora está vendendo chips de celular. A polícia conseguiu prender um dos amigos dele. E o novo secretário falou hoje à tarde sobre as mudanças que vão ser feitas no sistema prisional. O tenente-coronel da polícia militar, Cleitman Coelho, estava no comando de policiamento especializado. Ele falou pela primeira vez como secretário de administração penitenciária na tarde desta sexta-feira. Eu sou militar de formação. E o militar preza muito pela disciplina. Isso nós vamos prezar também no sistema penitenciário. O novo secretário deixou claro que vai ser preciso contratar funcionários para reorganizar o sistema e realizar treinamentos. O que precisa para se melhorar é o investimento e o governo do estado já estarão nos atendendo. Já anunciou, vocês já sabem da condição dos novos presídios, investimento, infraestrutura, contratação de pessoal e treinamento. O novo secretário de administração penitenciária declarou que vai continuar fazendo um trabalho humanizado, só que com menos regalias. Só é você seguir a lei de execuções penais. Tudo que está escrito ali vai ser cumprido. Nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. O secretário pediu para sair. É a informação que eu tenho, a informação que o governador me deu e que o próprio doutor Florencio me deu. Então ele julgou que não estava colaborando como achava que tinha que colaborar. Que a permanência dele seria um entrave a novas políticas. E ele, como um homem de bem que é, como um homem de honra e um policial honesto e cumpridor das suas missões, pediu para sair. Para o novo secretário, o maior desafio vai ser detectar as falhas na fiscalização que permitem a entrada de armas, celulares e drogas nos presídios. Ele preferiu não comentar as festas de fim de ano que aconteceram no complexo penitenciário Anísio Jobim, mostradas aqui no Jornal em Tempo. O tenente coronel disse ainda que as festas não vão se repetir. A fiscalização sempre aconteceu. Nós só temos que detectar aonde houve falha e corrigi-la. A nova gestão também quer melhorar a estrutura da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, que por enquanto vai continuar funcionando como presídio. 200 colchões vão ser levados para lá e a segurança deve continuar reforçada. E hoje à tarde, três homens armados invadiram uma agência bancária em um mini-shopping na Djalma Batista, zona centro-sul. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Pois é, Mariana, foi na tarde de hoje que quatro homens armados tentaram invadir esta agência bancária que fica dentro deste mini-shopping aqui na avenida Djalma Batista. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, os homens estavam armados. Eles conseguiram entrar na agência por volta das quatro da tarde, que estava sem clientes, apenas com alguns funcionários. Um dos assaltantes estava com uma marreta e conseguiu quebrar os vidros da agência bancária. Os seguranças reagiram. Houve troca de tiros. Um dos bandidos foi baleado. Os quatro conseguiram escapar em um carro, mas abandonaram logo pelas proximidades aqui do local. Na hora da fuga, um homem que estava transitando perto do banco foi mantido refém. Ele acabou sendo ferido, mas foi atendido pela equipe do SAMU. A polícia trabalha na captura dos bandidos. Eu volto com você no estúdio. Um novo projeto para a reestruturação do transporte público em Manaus foi apresentado hoje e deve ajudar toda a população, principalmente as pessoas com deficiência. Os moradores do Parque São Pedro pedem melhorias nas paradas de ônibus da comunidade. A dificuldade que a gente tem mesmo é que dentro do Parque São Pedro não existe ainda cobertura para a gente pegar o ônibus. O novo projeto tem o nome de Acessibilidade Mil e a proposta do programa é melhorar o transporte coletivo para a população. Nós precisamos agora, juntamente com todos esses segmentos, adotarmos as prioridades. Me assusta muito, inclusive, saber que 30% da frota do sistema de transporte público na cidade de Manaus não conta com rampas para contadores de deficiência. Nos terminais serão colocadas rampas de acesso e placas informativas, adaptação de banheiros e também serão implantados 30 novos micro-ônibus. E um processo licitatório deve trazer à capital 30 táxis adaptados. Hoje as paradas de Manaus não têm a identificação em relação aos ônibus, horários, linhas que passam por ali. Todas elas terão realmente a identificação em braile e a nossa ideia referente às 3 mil paradas que nós temos é em 4 anos todas elas serem adaptadas com a rampa de acesso e realmente buscar essa melhoria para o cidadão que necessita. Alguns moradores do Viver Melhor também participaram da reunião e falaram da necessidade de adaptações para as pessoas com deficiência que moram na comunidade. Tem deficiência físico lá que felizmente na hora que eles passam acaba ficando porque as rampas não funcionam, todas não funcionam. Segundo o IBGE, em todo o estado são mais de 800 mil pessoas deficientes. Em Manaus são cerca de 500 mil e aqui na capital esse número representa 24% da população. 90% desse público vive na linha da miséria, então isso consequentemente é o público que usa o sistema convencional e é precário. Porque não adianta você ter um ônibus adaptado se o ônibus não chega até a próxima rua dessa pessoa ou se não tem calçada para essa pessoa conseguir acessar o transporte. Além deste programa de reestruturação, ainda este ano a prioridade também são as plataformas de embarque e desembarque para o BRT. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo Outras Notícias. Você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo Outras Notícias.